Um grave acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desse sábado, no quilômetro 499 da BR-230, nas proximidades da ponte do sítio Santo Antônio, em Cajazeiras. Segundo informações de moradores, um veículo do tipo picape, de cor vermelha, com placas de Cajazeiras, capotou várias vezes, deixando uma mulher que vinha de carona morta. A jovem foi identificada pelo nome de Damiana e morava em Cajazeiras. A vítima ficou presa embaixo do veículo e morreu do local. O condutor do veículo foi socorrido para o Hospital Regional de Cajazeiras, com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar, isolou a área até a chegada dos peritos.